Mais um manualzinho de sobrevivência do fim do mundo. Próxima parada, Apocalipse. Cara, por quê? Por que mudam os títulos das coisas? Cara, o filme tem um título bom, How It Ends, Como Termina. Cara, o título do filme é bom, por que coloca esse nome? Há relatos ainda não confirmados de um grande evento sísmico na costa sul da Califórnia. Estamos recebendo notícias sobre uma falta de energia ao longo do... O que foi? Não tinha pra onde ir. Você falou com a Sam? A conexão caiu. Qual foi a última coisa que ela disse? Ela tava com medo. Vamos focar no que sabemos, Will. Nós não temos ideia do que está havendo. Agora dois F-22 passaram aqui voando. Mas a minha única filha está sozinha. Há 3 mil quilômetros. Eu só tenho uma pergunta. Você vem comigo ou não? É um filme novo, Netflix, estreando agora, essa semana. Mais uma dessas produções da Netflix. Muitos críticos não gostaram, acharam o roteiro meio raso. Personagens meio que desaparecem. Não há aprofundamento. Não há camadas. Mas sinceramente, vou falar pra vocês. Eu gostaria desse filme. A premissa do filme é filme catástrofe, filme de final do mundo. Uma desgraça atmosférica lá acontece com a Terra. E aí tem raio, tem terremoto, tem maremoto, tem terremoto. Tudo de ruim acontece. Mas comparando com esses filmes catástrofes assim, eu achei esse bem interessante. Sabe por quê? Porque ele não tem cientista, aquele monte de cientista que bota satélite, não sei onde. E sabe, quer fazer explicação do porquê que está acabando o mundo. Esse filme até tem uma explicação lá do Zé Ruela que vai falar, não, isso é uma simulação, não sei o quê. Mas cara, não, não é essa a onda do filme. O filme não tem onda de explicar. O roteiro do filme, na verdade, é aquele roteiro meio seco. Que não se aprofunda muito nos personagens, não. E como eu disse pra vocês, não se aprofunda muito em explicar essa história. Mas eu acho que esse, na verdade, é o charme desse filme. Cara, eu já destaco pra vocês que esse filme tem um puta design de produção. Tem uma fotografia que me agradou bastante. Uma fotografia em sépia, assim, bem saturada essa fotografia. Em um dado momento do filme, ele me lembrou até Blade Runner. Aquela cena onde mora o Harrison Ford, aquela cidade destruída lá onde mora o Harrison Ford. A construção desse filme ficou Seattle. Seattle destruída, aquela coloração em sépia, bem saturada. Me lembrou bastante Blade Runner. A fotografia do filme também trabalha com alguns planos de detalhes interessantes. Planos aéreos, mostrando a estrada, as cidadezinhas destruídas. Os efeitos também ficaram bem legais. A questão da destruição, os raios, a chuva, a tempestade de areia, meio vulcânica. Todos os efeitos, ou seja, todo design de produção do filme ficou bem interessante. A música tem uma sonoridade forte que marca muito bem, conduz muito bem a história. A montagem, eu acho que a montagem falhou um pouco. A montagem, ela ficou um pouco acelerada demais. Ela poderia seguir um ritmo um pouco mais lento dentro dessa história. E essa questão de acelerar essa montagem deixou o filme um tanto quanto confuso demais. O filme é dirigido pelo David M. Rosenthal. Ele já tinha feito O Cara Perfeito. Comédia romântica, até interessante. E A Single Shot, um filme com o Sam Rockwell, que eu gosto muito desse filme. O roteiro do filme é do Brooks McLaren. Cara, esse cara, ele vai... Não tem uma carreira grande como roteirista, não. Mas ele vai fazer o roteiro agora do novo filme do Rambo. Não tem uma data muito específica que vai sair, não. Mas o novo filme do Rambo, o roteiro vai ser dele. E eu, sinceramente, eu acho que ele vai se dar bem com esse novo filme do Rambo. Porque com esse trabalho que ele apresentou agora no How It Ends, ele mostra essa coisa desses personagens com frases de efeito, sabe? Aquele personagem que tem frases de efeito, frases de filme de ação mesmo, sabe? Sem muita frescura, sem muito mimimi. Tipo aquela frase do Florence Winter, que é na história. Olha só, eu tô indo lá buscar minha filha. Você vai comigo? Vamos lá. Vamos lá buscar minha filha. No elenco, nós temos o Theo James. Cara, o Theo James fez Divergente. Era o 4, né? Um Divergente. Galãzinho, né? E fez Anjos da Noite, os dois últimos Anjos da Noite. Eu gostei da interpretação dele nesse filme. Ele passa bem aquela transformação do personagem. Eu acho até que tem uma certa transformação nesse personagem. Que é aquele cara que nunca passou por esse tipo de situação na vida. Que ama a esposa dele. Não é bem esposa, a namorada dele ainda vai casar com ela. Quer tentar se relacionar com o pai, com o sogro dele. Parte com ele na estrada. E a gente sente esse endurecimento. Ele passa bem esse endurecimento daquele personagem. Que nunca passou por esse tipo de situação complexa na vida. E vai ali cruzando a estrada, atravessando os Estados Unidos, passando por vários problemas. Eu gostei da interpretação dele. Eu acho que ele traz uma carga. Ele traz uma carga emocional boa pra essa história. Além do fato dele correr bem. O cara corre bem. Não é só o Tom Cruise que corre bem, não. Ele corre muito bem. Tem um bom desenvolvimento de corrida. A gente tem o Forrest Wintaker. Cara, eu não preciso falar da carreira do Forrest Wintaker. Idi Amin ganhou o Oscar, né? O último rei da Escócia. Fez Bird. Só guerreira agora em Star Wars. Cara, o cara tem uma puta carreira. É um ator bem carismático. Gostei da interpretação dele nesse filme. É aquele pai ex-fuzileiro. Cara de brabo no filme. Não gosta do germo dele. Não gosta dele. Mas simplesmente tem que sair com ele na estrada pra resgatar a filha. Então ele vai meio que ensinando o garoto. Falando, ó, a gente tem que fazer isso. A gente não pode confiar nessas pessoas. Vai cruzando a estrada. E vai mostrando aquele cara que realmente vai lá pra cumprir a missão. Uma carga emocional forte dele. Até nesse relacionamento com o garoto. Que ele não gosta dele. Mas ele fala, garoto, você vai comigo lá. A gente vai lá buscar a minha filha. Daí o relacionamento deles. Esse personagem mais seco do Forrest Wintaker. Meio que não confiando em ninguém na estrada. E tentando resolver aquela situação. Nós temos também a Kate Graham. Ela faz a Bonnie Bennett. O pessoal conhece ela de Vampire Diaries. Já que fez Stalker também. A participação dela no filme, sei lá, pontual. Vamos colocar assim. Pontual e rápida. Mas parece uma dramaticidade boa. Uma outra coisa que eu gostei muito nesse filme. Além do design e de produção. É toda essa questão da estrada. Do cruzar a estrada. Basicamente, leste e oeste. E vão chegar em Seattle. Estão em Chicago, eu acho. Mas tem que chegar em Seattle. Atravessando todos os Estados Unidos. E passando pela aquelas cidadezinhas. Aquelas cidadezinhas no interior. E aquela questão da sobrevivência das pessoas. O filme, em certos momentos, me lembra até um pouco Walking Dead. Meio Mad Max. Quando, na verdade, a gente pensa o seguinte. Uma situação de apocalipse. Uma situação de final do mundo. Basicamente, o que importa? É carro, gasolina, comida e água. E aí, cruzando aquela estrada, a gente vê aqueles focozinhos. Aquelas pessoas que querem. Meu irmão, o que você tem aí? Vou pegar tua gasolina. Não, vou pegar teu carro. Não, vou roubar tuas armas. Questão de sobrevivência mesmo. Aqueles focozinhos de bandidos. Querendo roubar as coisas dos outros. Aquele foco daquelas cidades querendo se proteger. A passagem deles na reserva indígena é bem interessante. Eu gostei da passagem deles na reserva indígena. E daí a gente traz no elenco a Gracie Dove. A Gracie Dove já tinha aparecido no Regresso. Pra fazer a esposa do Leonardo DiCaprio. A menina índia. E ela faz uma índia também nesse filme. Até tem uma frasezinha interessante dela. Fazendo uma comparação com os helicópteros. O nome que os americanos dão pros helicópteros. O Apache. O Cherokee. Por que eles dão esses nomes pros helicópteros? Porque na verdade o exército americano resolveu destruir grande parte da nação indígena. E por que eles batizam os helicópteros com o nome dessas grandes nações indígenas que eles mesmo destruíram? Aquela menina meio braba, mecânica. Mora na reserva indígena. Meio que não gosta muito da galera da reserva indígena. E parte com essa galera na estrada. Simplesmente parte com eles na estrada. Muita gente reclamou da solução dessa personagem. Ah, por que que ela foi? Não sei o que e tal. Vou dar spoiler pra vocês. Mas eu acho que é isso. O filme não tem muita explicação. E não é pra explicar. A música do filme, que eu já falei que ela é bem marcante, é do Atli Osvarsson. Ele já tinha feito a música de dupla explosiva. Já tinha trabalhado com o diretor desse filme, O Cara Perfeito e A Single Shot. A fotografia desse filme, que eu elogiei bastante, é do Peter Flinkenberg. Ele não tem uma carreira assim muito conhecida. Inclusive ele já fez um filme aqui no Brasil, um documentário chamado Pichadores. Mas o trabalho que ele apresentou nesse filme realmente ficou muito bom, bem interessante essa fotografia. Basicamente, manualzinho de sobrevivência no final do mundo. Personagens com frases de efeito. Um roteiro, cara, que não se preocupa muito em explicar porque aquele mundo tá acabando. Simplesmente o mundo tá acabando. Não tem mais eletricidade, não tem mais telefone celular, não tem mais comunicação. Basicamente, é cruzar a estrada, ter gasolina no carro e sobreviver. Nada mais Mad Max do que isso. Se você gosta desse tipo de filme, road movie, personagens secos e sem muita explicaçãozinha da história, sem muito mimimi, basicamente Próxima Parada, Apocalipse ou How It Ends. Por favor, que título bom, foi mudado. Esse é o filme pra você. Eu acho que vale a pena você entrar na Netflix, dar um clique lá e assistir. Querendo conversar comigo sobre filmes de apocalipse, filmes de final do mundo, misturados com filmes de road movie, de sobrevivência. Os contatos estão aqui embaixo. Se inscreve no canal, tá? Aperta o sininho pra receber as notificações. Beijão pra vocês. Tchau, tchau.